Vida Vida, dívida Devida e dividida Duas vidas Duas metades Entre as extremidades Um caminho Eternidade A estrada é perigosa O arco em ele cinzento O pote de ouro negro está quebrado e derramado por toda parte Por que ainda tento renascer todos os dias depois de morrer tantas noites? Eu fiquei pensando na vida E acabei me lembrando de você Você que é mais que a própria vida É razão de viver Você que é muito mais que o próprio amor É toda uma vida Mais que passado e futuro Eternidade Vida 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 que separa os caminhos As aves dos ninhos As noites dos dias Os lagos dos rios Por que ainda insisto em seguir Como o vento Em busca do futuro Amando, seja como for Mesmo que o passado sempre me diga Não 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 ame Não creia no amor 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 Onde estão teus amantes Perdidos Errantes Tão perto e distantes Tão juntos e frios Tão loucos e juntos No seu desmario E eu que já morri tantas vezes E tantas renasci pra viver Mas às vezes penso que vivo Porque não sei mais morrer Você se envolve Mas às vezes Camera Não se refere Então Também Que conheça Maravilha Amor Amor E Gl Leaving Quem Sal Coragem E Amor